Olá seja bem-vindo ao canal notícias hoje hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha e quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente Globo acerta a saída de Manuel Soares e define novo apresentador do encontro se encaminhando para o seu quinto mês no ar o novo encontro ainda enfrenta certa resistência por parte de alguns telespectadores acostumados com a presença de Fátima Bernardes e não passa um dia sequer sem ser criticado nas redes sociais o principal motivo para tantos comentários negativos na web tem nome e sobrenome Patrícia Poeta desde a sua estreia o nome da apresentadora está sempre se tornando um dos assuntos mais comentados da internet além de ser descrita por diversos internautas como uma profissional sem carisma a comandante da atração matinal da rede Globo é constantemente acusada de cortar Manuel Soares seu parceiro de palco algo que tem revoltado alguns telespectadores em meio a críticas e especulações de desentendimentos entre os apresentadores do encontro os executivos da emissora dos Marinho decidiram não esperar a situação piorar ainda mais para tomar uma atitude e já definiram uma mudança importante no que diz respeito ao futuro da atração diante de tudo o que vem acontecendo nos bastidores a direção da Globo bateu o martelo e praticamente já acertou a saída de Manoel Soares essa foi a notícia de hoje espero que tenham gostado me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é para eu saber até onde está chegando nossos vídeos e agora para você que ficou até aqui vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo e se você não se inscreveu ainda no canal aproveite para se inscrever e ative o Sininho para não perder nenhum vídeo te vejo no próximo vídeo